E aí seus vermes, como vocês estão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês uma gameplayzinha que a gente acabou fazendo lá na quarta-feira Dia esse que rolou uma live na Twitch, uma live beneficente A primeira de muitas lives beneficentes que eu acabei fazendo nesse canal Foi um dia que eu me orgulho muito de ter participado Eu tava todo quebrado, já tinha feito um monte de vídeo naquele dia, já tinha editado um monte de vídeo Nem era pra eu ter feito live naquele dia, mas eles me chamaram e eu topei na hora Porque assim, todos vocês sabem que isso sempre foi o que eu quis fazer Desde a época lá da infestação, eu vi falando pra vocês que a real intenção da infestação É justamente tornar ela algum dia beneficente E essa live desse dia foi sensacional e nossa senhora, eu faria tudo de novo E a gameplay que eu vou trazer aqui hoje pra vocês Eu tava jogando, eu acho que com o Polado, com o Pedrinho, Eric Carr Pera aí, deixa eu rever aqui todo mundo, calma, muita gente Nosso queridíssimo moderador Ice, Raros FF, Rodrigo LS, Drimente, Gabrielo e o Terror Bionic Que por sinal foi quem me chamou, então ó, Terrorzão, muito obrigado, fundo do meu coração, velho Espero que vocês curtam esse vídeo, foi algo bem engraçado que aconteceu E nossa senhora, isso aqui vai ser louco Muito obrigado aí pela sua inscrição, você falou por aqui, valeu também pelo like Vamos que vamos e bom vídeo pra vocês Nossa, meu microfone parou de funcionar aqui, velho, do nada Se mutem, mas a ponto de curiosidade, em meia hora já tem 1400 reais de donation Tá top Aê, caralho, aí sim, aí sim, mano Boa, estouro, estouro Valeu, galera, valeu Nice É isso, mano Não, eu errei Pera Por que que eu errei, mano Peraí Ai, agora foi Agora é o GG Eu errei o primeiro Opa Opa Tá Tá Pro lado tá ali, bolinha Pro lado, bolinha Pro lado, bolinha Lembrando que Quem foi que saiu de lá Acho que foi o Rodrigo Aliesse Então, então, então Cheguei Aí eu cliquei Aí ele bugou Só que aí eu fui Pra o oxigênio Tinha um corpo ali, perto do cartão Tá, ó Calma aí, tava no oxigênio Qual, o de baixo Ou O de baixo Da falinha Do Tá, vamos lá O de cima Tava eu Sim, sim, sim Ó, o que a gente sabe Que Guinness Polado E mais alguém Acho que era o Haross Haross Tava junto No reator Tava olhando os três juntos Não, não Antes Ah, tá Antes Isso, antes Beleza, beleza Então A gente já tem Ó, a gente já tem que ver Que se for embaixo O Gabrielo reportou Então, tipo É meio complicado Isso pode ser self-report Mas eu acho Que por ser a parte de baixo do oxigênio Ou é o polar do Guinness Ou o Haross, tá ligado? Não gostei Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso E você disse que eu disse Eu sei a parte Ai, Xerox, Romas Ó, o que aconteceu? Eu fiz o paciente da gasolina E aí, nova Eu fiz o pelo No tua camisa Eu acho que foi você Continua, Gabriel Ah, ok Aí eu fui Pra pegar o O oxigênio ali Aí eu entrei E chegava pra baixo Nessas, geralmente É o Gabriel Tá falando Pouco marcado Aí, desculpa, então É Quando fui chegando Nossa Nossa, tá muito claro É, eu tô sentindo É, eu tô sentindo É, eu tô sentindo É, eu tô sentindo É o único jeito Deixa ele falar Deixa ele falar Continua Não, com esse lag aí Não pode ser Então, calma aí Calma aí Vamos, vamos Ó, o azul É, 100% Que não foi ele Quem matou esse aí Porque ele tava É, o tempo todo Na direita Na aviação Não foi o velho Eu tava andando Sem o laranjinha Eu não sou, gente Eu tenho coisa Pra falar também Ó, eu vi o polado Que nem bolinha Lá na elétrica Fazendo uma também Viu o Raros Comigo lá no reator E tinha mais alguém Que tem um cachorro Ciano Lá na elétrica Quem é? O cachorro Ciano É, eu tava junto com você Como que é? Eu não sei quem é Que tem um cachorro Ciano Tá, mano É Nem faz isso aí Tava todo mundo lá na elétrica Tinha três pessoas lá Comigo É, nem alguém que tá mentindo Muito aí Quem tem o cachorro Ciano É o Raros É o Raros É o Raros Muito ruim O deitador Parece o velho Não parece o velho Quando eu falo isso Ok Esse cara aqui foi o Como é que o Bionic Tava indo pro outro lado Tá todo mundo aqui, mano Eu vou pra elétrica Ah, eu morri Quase que morri Muita água Hum, esse cara é Esse cara é Seja lá quem for Acabei de morrer É um vermelho, Pedro Ok Vivo estou Vivo estou Valeu, Juliana É isso, Juliana Grande beijinho Queria só fazer Uma pergunta aqui Pro preto O morto? Tá bom, ele morreu Ah, opa Ele foi fazer a pergunta Ah, mano O cara tava morto Quem é que tá falando isso? É o Eric É o Eric Mano Sabe por quê? Eu vou falar porque Eu desconfiei dele Tipo, sabotaram o reator Ele tava ali no meio E ao invés dele ir pro reator Ele foi pra direita Ele foi embora Tá ligado? Sim, sim Eu vi ele passando 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 Eu vou apertar o botão Eu vou perguntar O que que aconteceu? É, eu também achei estranho Mas ele morreu Eu ia falar isso também Então, o que que acontece? O que que acontece? O que que acontece? Guinness tava no reator comigo O Eric ele tava Mas aí ele foi lá e fez embaixo Beleza Tava o Vatossal Tá ligado? O que que acontece? Quem tava fora Era o Bionic O Rodrigo E o Gabriel Provavelmente não é Bionic veio comigo no reator Bionic veio com o Gabriel Cara, cara Ó, ó Gente, gente, gente Se a gente for olhar A primeira rodada Quem é o primeiro impostor É o Polado, mano Polado não falou nada Tipo, na primeira Por que, por que? Corre essa Não, achei estranho Por que não Eu tô fazendo as minhas tasks E eu só passei pelo Eric Car E eu tava lá em cima Na cafeteria Do lado esquerdo Fazendo a task Mas nessa rodada Tu sumiu, velho Tu sumiu total E se o Guinness falou Que o Bionic tava junto E o Gabrielo Tá ligado Tava, é Tava junto com a gente Na elétrica Eu sei que tava separado Tá ligado Eu tava Sim, eu tô fazendo minhas tasks Eu tava Só na cafeteria Mas a gente não encontrou o corpo Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 A gente tava na direita É isso que eu tô falando Polado, qual task você fez Na cafeteria em cima? Não, ele nem Ele falou Como é que eu vou saber o nome da task? Eu tô fazendo Não, como ela é Como ela é? Como ela é? Como ela é? Eu não sei Eu não sei o nome das task Não, não, não Não é pra eu saber o nome Mas fala como ela é Não vamos cometer erros Eu votei no Como que ela é? Como que ela é, Polado Como que é a task? Me explica O que que acontece nela? Ah, você gira o negocinho Dá um choque E enfia no cu aí Todo mundo aí Ah, interessante Polado Ah Apesar que, mano Multa Tem multa O Polado Porque ali em cima É fio Ali em cima É fio É a mesma que essa aqui Valeu, Iago Grande beijinho pra você Muito obrigado Por ajudar na calma Alô Alô Gente, já Mas já, rapaziada Fala, Gabriel Fala, Gabriel É fio Ele saiu Ele foi embora Então Foi pra baixo Junto com o Guinass Sim O Guinass O Guinass Tá morto Porque o Guinass Tá vivo Não, então Cara, não, não Não, não O Guinass Não foi com ele na passado Não, não Foi retrasado Não foi junto É, o Guinass Não foi junto É, o Guinass Não foi junto É, o Guinass Não foi junto Não é o Guinass Não foi o Guinness que matou o Ravios, tá ligado? É o Polado que me pegou. Cara, eu não vi literalmente nada. Não tem ninguém andando comigo. A única coisa... Eu não joguei esse jogo. Eu fiz duas lives desse jogo até agora. Coisa rápida. Não, não. Tudo bem. O que eu não tô entendendo... Então passa o seguinte. Passa o seguinte. Me sigam, me sigam. Me sigam. Não. O que eu não tô entendendo da primeira rodada, galera. O que eu não tô entendendo da primeira rodada é o seguinte. Falaram que acho que o Polado tava lá na elétrica e o corpo tava no admin. Enfim, falaram que tinha gente com ele. Aí, tipo, não sei se foi ele que matou, mas não foi ele quem matou, porque estavam junto com ele. Então... E agora estão falando que ele... Quem encontrou o primeiro corpo? Quem encontrou o primeiro corpo? Quem é que tá me atusando? Eu, eu. Eu também. Gabrielo? Não, é o Pedro e o Gabrielo que votam em você naquela hora. É, tá estranho. Olha, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, rapidão. Pera, vocês me falaram uma coisa. O primeiro corpo foi encontrado na admin, correto? Quando eu tava indo pra fechar o reator lá na esquerda, eu vi o Vatossauro saindo do meio, indo pra cafeteria, indo pra esquerda. Não, ele tava na direita comigo. Tava eu e ele... Não, porque ele veio de baixo. É isso que eu tô te falando. Não, não. Na primeira. Na primeira de todos. Eu vou ter no lado. Eu só fiz três. Eu só fiz três. Eu vou ter no Polado. Volta no Pedro. Volta no Pedro. É o Polado. Polado. Eu tô fiz três até agora. Uma no reator, uma na eletrica e uma lá em cima na cafeteria. É o Inus e o Pedro. Vamos montar, montar. Foda-se. O Polado. Foda-se. Tá, ó lá. Era isso que eu queria saber dele. Porque é essa daqui, ó. GG. Aí eu vou lá na weapons. Oh, eu vi um corpo. Não, vi não. Achei que eu tinha visto um corpo ali, mano. Tá, o Pedrinho tá comigo ali. Qualquer coisa eu volto e vejo se ele tá morto. Hum. Hum. Luzinhas, luzinhas. Oh, Vatossauro de novo. Saiu daqui. Não tem corpo. Vou ignorar essa luz. Ó, vamos lá. Eu achei o corpo no motor de cima. Que? Eu acabei de ver você saindo lá de mim, também. Sim, ó. O Pedro tá vindo. O Pedro não é. Tava na cafeteria. O que for comigo na luz? O que ele tá protegendo o Pedro? É o azul? Ah, não. Eu sou azul. Desculpa. Eu acabei de falar do Pedro. Eu sou azul. Rapaziada, rapaziada. Lembrando, tem dois impostores. Não quer dizer que... Rapaziada, posso falar um bagulho rapidinho? Antes de o Vatossauro continuar? O que que acontece? Eu tenho uma grande certeza do round da morte do Haros. Haros, que provavelmente foi pra lá direita, porque a gente não encontrou corpo à esquerda, porque a maioria tava na esquerda, menos o Polado. E o que que acontece? Na hora que eu falei que o Polado era impostor, o Eric falou. Que? Não é não. Tá ligado? E foi o único que falou de um jeito. E o tom dele foi muito estranho. Tá ligado? Só que é o seguinte, o Eric... Só que é o seguinte, você tá acusando de todas as maneiras, que o Polado... Só que não faz sentido as suas ocasiões. Faz, faz sentido. Todo mundo tava na esquerda e ele tava na direita. Não, viu? Mas aí que tá. Mas você quem viu... Você quem tá falando que o corpo tava na direita, e você tava na esquerda? Porque a gente tava totalmente na esquerda, todo mundo tava na esquerda, todo mundo falou. O que 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 acontece? Você tá protegendo muito ele. Eu tava na elétrica também. Você e o Gabrielo... Não, você não tava na elétrica. É a primeira que falou que era o Polado, sendo que ele tava na elétrica e tem a gente junto. Guinness e Batossauro, confia em mim, mano. E o Gabrielo já tá confiando. Eu não confio o Batossauro. Eu não confio. Calma, calma. Eu voto no medo, cara. 5% do cara. É o Polado, é o Polado. É o Polado, é o Polado. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. E é o Eric também. O Eric tá protegendo o Eric. O Eric tá protegendo o Eric. É o Polado, é o Polado. É fácil o Polado, Guinness. Guinness, é fácil o Polado, mano. É porque eu desconfio do Batossauro. Vocês não esperam os outros falar. Não, não, o Vatossauro, cara. Ele fez Tesc. É, o Vatossauro não. Tesc, mano. Mas aí que tá isso aí se for ele, você. Eu acho que o Guinness é o melhor. Eu acho que o Polado é o Guinness. Não, não, é o Guinness. Não, não é o Guinness. Eu ainda tô vivo, hein. Toma no cu. É, 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 é. O Polado é uma peça, velho. Cara, eu desconfio muito, muito do Ice, velho. Não é pouco, tá ligado? Ele podia ter me matado na Admin. Podia ter me matado na Admin por não sair de lá. Mas sei lá, mano. Não parece certo que não seja ele. Tanto na primeira vez quanto na segunda. Ele, ele é suspeito, velho. A primeira vez quando encontraram o corpo na Admin, ele saiu daqui. Ele saiu daqui. Entendeu? Ele tava aqui, ó. Eu tenho quase certeza que é o Ice, mano. Quase certeza absoluta. Pedro Matheus. Muito obrigado, Pedro. É isso. Valeu pela ajuda. Sei lá, mano. Valeu, Slow Hacker. Muito obrigado pela ajudinha também, meu manos. É isso. Sei lá, velho. Parece muito. Ok, sem corpo aqui. Pedro tava aqui. Aqui ele. Alright. Será que ele tá querendo me atrair? Ó o Eric. Ó o Eric. Ó o Eric. Por que que o Eric começou a me seguir assim, do nada? Hum... É o seguinte. Só deixa eu... Ter certeza. O que que acontece? Só apertei pra ver se alguém morreu. Fecharam a porta da cafeteria na hora que foi apertar, mas tudo bem. Quem que tá falando? Quem que tá falando? É, sou eu, Pedro. É, o que acontece? Pedro. O que acontece? Eu tenho muita certeza que é o polado, tá ligado? Muita certeza. Mas já saiu. Já tá morto? Não, sim, sim, sim. Não, deixa eu continuar. Pelo amor de Deus. Calma, calma. Para de encher o meu saco, meu irmão. Deixa eu morrer. Tem mais porra. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Caraca. Tô raciocinando aqui tranquilo. Ó o que acontece? O cara voltou a vida. É... O foda que quem foi de corpo e alma no polado foi o Eric, tá ligado? Eu só tô avisando que se tipo assim... 70% de chance é o Eric. Eu vou esquipar. O cara, o cara calcula. Não, Eric, Eric, eu te conheço. Moleque, tu não ganha de mim de postor, velho. Deixa eu falar o negócio. Não, eu vou esquipar. Eu vou esquipar. Mas é o Eric, tá ligado? Eu tenho certeza que é o Eric. Eu ainda desconfio do Vatossauro. Eu desconfio do Vatossauro. Não é o Vatossauro. É o Guinness, viu? Guinness, eu conheço. Eu conheço de corpo e arma, alma. É o Eric. Mas aí que tá, eu também te conheço, Pedro. E se você tá falando que o polado é sem importância, Lembrando que o Rodrigo e o Gabriel tão jogando, tá? Aqui, aqui, primeiro é só um impostor. O jeito que você protegeu o polado foi incrível, mano. Deixa o Gabriel e o Rodrigo falar. Ô, Pedro, o lance é que as suas acusações não fazem... Eu senti um problema pessoal que trouxeram pro jogo. Deixa o Rodrigo e o Gabriel eu falar, por favor. Não, na verdade, eu não tenho nada a dizer mesmo. Eu não vi nada. O casal, a briga é em casa. Aqui é outra coisa. Mas eu senti que é pessoal esse negócio entre eles. Eles trouxeram pro jogo. Eu tô sentindo também. Não, não, não. Mas eu tô sentindo também. De verdade, é porque assim, quando a gente joga o Pedro, eu sempre sou acusado, tá ligado? Só que assim, eu sempre sou acusado. É sempre. Só que assim, o lance é, a gente não tem certeza que é o polado e o Pedro, tipo assim, só ele tem certeza. E se tiver dois impostores agora, a gente vai falar isso que foi. Eu acho que é alguém, eu acho que é alguém. Eu ainda acho que é o Batossauro. Desde o primeiro que eu... Não, Batossauro não é. Batossauro não é, mano. Certeza absoluta, vocês me garantem. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Se botar a mão no fogo pelo menino, eu confio. Mas a desconfiança que eu tô dele é frenética. Será que é o Pedro mesmo? Pedro teve... Será que ele tá me usando de álibi? Será que o Pedro tá usando... Será que esse desgraçado tá usando a minha amizade com ele? Liberai! Obrigado. Pedro tava aqui, né? O Eric, Pedro. Ok. Gabrielo. Ele veio lá do canto. Batossauro também. Pedro tá aqui no cantinho. Aham, aham. E o Eric lá do outro lado. O Batossauro e o Gabriel vieram daqui. Não tem corpo. Eu já terminei minhas tasks, então eu vou só ficar rondando esse cara aqui. Eu vou ficar rondando o Pedrinho. O cara tá falando que é o... É muito estranho, não é, clã? Do nada a luz apaga e o Eric tá subindo justamente pra onde pode ter pessoas. Vocês não acham... Vocês não acham deveras estranho? Vocês não acham estranho? Isno! Muito obrigado, isno! Vamos nessa, meu fefe. Ó, se aparecer qualquer um morto aqui, aí eu excluo esses dois. Né? Que é o Gabrielo e o Pedro. Pode ser qualquer um menos esses dois. Ok. Nada pra cá, nenhum corpo. Nenhum corpo aqui. Cafeteria fechada. Eu tava com o Rodrigo e com o Eric. O seguinte... Só pode ser o Pedro, véi. Tá, ó... Tem o Guinness, né? Tem o Guinness também, agora eu não sei. Tá, os dois não são. Calma aí, calma aí. É... Tava eu, Rodrigo, Watossauro. Cheguei no motor de baixo, o corpo tava lá. Quem tava separado? Calma. Guinness e Pedro. Posso falar? Deixa eu falar, então. Deixa o Guinness falar, vou deixar o Guinness falar. Vou deixar o Guinness falar. Deixa, tô deixando. Quando a luz apagou, Eric, eu vi você subindo pro reator e a gente foi juntinho lá pra baixo. Perfeito. Quem ligou a luz de novo foi o Gabrielo. E a gente ficou preso lá. Eu, Pedrinho e Gabrielo dentro da elétrica. A gente saiu e você passou reto. Você foi lá pra história de um lugar. Sim, você utilizou de nós dois pra tentar colocar como suspeito pra o Watossauro e juntar com o Watossauro. O Pedro, eu tenho certeza absoluta que não é, porque ele tava comigo lá na Navigation e a gente nem passou perto do Gabrielo depois. Deixa eu falar, calma. O Gabrielo, vocês falaram que ele morreu no motor de baixo. A gente nem viu ele indo pro motor de baixo. Quem de vocês tava separado? Eric, Carr, Watossauro e Rodrigo. Em algum momento vocês uniram. Não, pera, deixa eu falar. Em algum momento vocês se uniram. Quem tava separado antes de vocês se unirem? O Eric. Pronto, é o Eric. Pronto, acabou. Viu, mas calma aí. Mas calma aí. Isso é verdade, com tudo que eu vou ter sentido. Tá. Pode falar, pode falar. Quais são as chances de ser o Vilas e o Pedro? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Eu vou no Pedro 100%. Eu vou no Eric. Não, não, não. Vota no mesmo. Vota no Pedro. Não, vota no Sao, não vota no Guinness. Vota no Guinness. Vota no Guinness. É o Eric. Vota no Sao. Não, não. Vota no Guinness. Não é a pontinha pra pegar a pontinha. Rodrigo, no Pedro. O Pedro tava do meu lado. Rodrigo, no Pedro. Se a gente dividir volta que a gente perde agora. Ô, Rodrigo, são dois impostores vivos. O Eric quer ganhar no grito, ele tá achando que é truco, mano. Eric quer ganhar no grito, quer ganhar no grito. Não, mano. Grita truco que eu grito seis, Eric. Grita, grita pra mim. Eu tô explicando pra eles. Se a gente dividir volta, a gente perde agora. Tem que, dos três, votar no Pedro. Não, não, não vou lá, gente não. Olha aqui, é que perdemos, é isso. Perdemos. Perdemos, olha só. Fica tranquilo. Qual a chance do outro ser o Ice, Cláudio? Qual a chance do outro ser o Ice? É isso? É isso, porra. É isso? Acabou? Ele não... Ele diz, Cláudio! Pedro, Pedro. É isso. Você tem que parar de fazer acusação sem sentido, Pedro.